Olá! Primeiramente peço desculpas por entrar num assunto tão pessoal, mas tenho algo a dizer sobre a sua próstata, pois se você acorda durante a noite, sentindo que precisa ir ao banheiro, imediatamente, se sente aquela constante vontade de urinar, mesmo no meio do jogo do seu time, se nunca consegue esvaziar a bexiga por completo, e até já notou uma queda no seu desempenho sexual, então você já sabe o quanto os problemas na próstata, a glândula do homem, podem afetar a sua qualidade de vida e, claro, a sua masculinidade. Afinal, é um dos principais constituintes do seu aparelho reprodutor, o responsável por perpetuar a espécie. Bom, mas se você está vendo esse vídeo, é porque sabe que precisa dar um basta nesses problemas que estão afetando a sua próstata. Pois bem, o que eu quero aqui é te apresentar uma forma cientificamente comprovada de transformar a sua próstata envelhecida em uma nova. Assim, você poderá voltar a urinar com um jato forte como o de uma mangueira, de forma que realmente esvazie a sua bexiga. E poderá dormir de forma profunda, sem ter que acordar duas, três, quatro vezes para ir ao banheiro, e até se proteger de doenças graves causadas pelo mau funcionamento da próstata, como infecções, a prostatite e o temido câncer de próstata. Tudo isso do conforto e da conveniência da sua casa. Sem precisar de uma conversa embaraçosa com o médico ou de um exame inconveniente. Sem precisar se submeter a uma cirurgia arriscada. Sem precisar de medicamentos castradores. Eu sou o Dr. Carlos Chilisca, tenho 35 anos de experiência e sou um dos pioneiros no estudo da medicina regenerativa. Pelo meu consultório, já passaram mais de 17 mil pacientes. E hoje eu me proponho a estar ao seu lado para te mostrar o mesmo método que eu e outros médicos dos Estados Unidos e da Europa estamos aplicando para proteger a saúde da nossa própria próstata, à medida que envelhecemos. Trata-se de um passo a passo baseado em pesquisas atualizadas e com ele eu já ajudei milhares de pacientes. Já te adianto que ele faz uso apenas de ingredientes naturais, mais seguros e efetivos do que algumas cirurgias invasivas e remédios castradores que existem no mercado. Nesse vídeo eu vou apresentar todos os detalhes desse método e o principal. Vou te explicar direitinho como você poderá adquirir uma das unidades desse método natural único que pode restaurar o tamanho ideal da sua próstata. Se você agir rápido, eu tenho certeza de que vai se tornar um dos privilegiados a ter acesso. Portanto, eu sugiro que você pare o que está fazendo e assista esse vídeo agora. Ele pode sair do ar a qualquer momento. Bem, antes de mais nada, se você sofre com algum problema na próstata, quero que você saiba que não está sozinho. Nos jovens, a próstata é a glândula mais importante na produção do sêmen, o líquido no qual os espermatozoides se movimentam, garantindo a perpetuação da espécie. Mas com o avançar da idade, ela pode se tornar um pesadelo. O câncer de próstata é um dos mais comuns e letais para nós homens. O aumento dessa glândula, a chamada hiperplasia benigna da próstata, afeta metade da população masculina entre 51 e 60 anos. E acima dos 80 anos, nada menos que 9 entre 10 homens têm a próstata aumentada. Para você ter uma ideia, ela deveria ter o tamanho de uma noz, mas pode ficar parecida com o limão siciliano. E a próstata inchada vai comprimindo o canal da urina, a uretra, e uma parte da urina não consegue ser liberada, permanecendo armazenada na bexiga. Aí você já viu, você perde o fluxo forte que costumava ter, e não importa com que frequência você vai ao banheiro, você nunca se sente totalmente aliviado. Há quem tente até urinar sentado. Você perde o sono por acordar para ir ao banheiro, sem falar nos constrangedores escapamentos de urina. E não se engane, a próstata é sim um órgão sexual. Quando ela aumenta de tamanho, fica mais difícil ter e manter a ereção. A ejaculação sai com dificuldade e você pode até perder o seu desejo por sexo. Nenhum homem deveria ter que passar por isso, definitivamente. Mas o que mais me revolta é que a medicina convencional oferece só duas perigosas alternativas. Ou remédios com graves efeitos colaterais, que podem eventualmente provocar o desenvolvimento de mamas, queda no desejo sexual e impotência. Ou uma cirurgia arriscada para diminuir a próstata, cujas possíveis sequelas são problemas de disfunção sexual e incontinência urinária. Parece exagero se imaginar usando fraldas, não é? Mas infelizmente é um destino comum de muitos homens com o passar dos anos. É por isso que eu trabalhei intensamente para preparar um método natural para tratar e reverter os seus problemas com a próstata. Porque você não precisa se submeter a um remédio castrador, muito menos ao risco de usar fraldas. Você não está limitado a essas duas soluções. Existe sim um método 100% natural, sem efeitos colaterais, que ataca a raiz do problema. Fiz mestrado na USP, estudei medicina regenerativa, fitoterapia, medicina tradicional chinesa. Foram 12 especializações ao todo. E hoje posso te dizer que encontrei a solução definitiva. Eu comprovei que com esse método é possível acabar com as frustrações no banheiro e na cama, na minha vida e na dos meus pacientes. Como paraibano Josemar. Veja esse e-mail que ele me escreveu. Nas suas próprias palavras, ele fez as pazes com o banheiro em apenas 3 semanas, sem precisar de medicamentos ou cirurgia. O Roberto, de São Carlos, São Paulo, teve que desmarcar uma cirurgia para a retirada da próstata. Diz ele, Doutor Carlos, minha próstata estava com seus 72 gramas, quando acredito que o ideal para minha idade, tenho 65 anos, era ter 30 gramas. Meu PSA estava em 4,1. Meu médico queria me operar, mas eu não queria de jeito nenhum. Segui todas as suas recomendações direitinho e hoje minha próstata está com 26 gramas e o PSA em 1,16. Sou muito grato ao doutor. Eu não demoro mais a começar a urinar, urino com mais força. Só tenho a te agradecer. Ver esses depoimentos me traz uma certeza. Valeu a pena todos os esforços e todas as horas de estudos para finalmente chegar a resultados concretos. O meu temor e o temor dos meus pacientes em relação aos problemas de próstata ficaram no passado. É isso que você também está buscando hoje? Se sim, quero que saiba que você tem em mãos algo muito mais eficiente e seguro do que qualquer remédio ou cirurgia. Este é o único método natural capaz de agir na raiz dos problemas da próstata, em vez de só remediar os sintomas. E não se trata de nenhum plano mirabolante. É a mais pura ciência. O método tem como base sete ingredientes naturais com eficiência terapêutica comprovada pelas mais renomadas universidades do mundo. E não pense em nada muito caro ou difícil. São sete ingredientes que você encontra no seu bairro mesmo, que quando combinados, podem ajudar você a entrar no banheiro e liberar um jato forte e poderoso. E esvaziar a sua bexiga por completo toda vez que urinar. Para você ter uma ideia, veja apenas como um desses sete ingredientes pode ajudar a sua próstata. Trata-se de uma semente específica rica em beta-citosterol, uma gordura vegetal capaz de destruir simplesmente o inimigo número um da sua próstata. Sim, a sua próstata tem um inimigo mortal. É o descontrole de uma enzima de nome complicado, 5-alfa-redutase. Quando você era adolescente, essa enzima tinha o papel de fazer a sua próstata crescer e adquirir as características de um homem formado para produzir sêmen, e depois permanece nativa. Só que aos 40 anos, ela desperta e se multiplica em larga escala, mandando sinais para a sua próstata crescer muito, mas muito mais do que o normal. Como se não bastasse, essa enzima ainda rouba a sua testosterona, o que faz sua libido sumir, sua performance na cama não ser mais a mesma. E como você faz para combater esse maior inimigo da sua próstata? Fácil, basta um dos sete ingredientes do meu método. Uma semente já conhecida por especialistas no mundo todo. Em um estudo da Semmelweis University Medical School, na Hungria, 60 homens com hiperplasia benigna da próstata foram tratados com o óleo dessa semente, e 81,7% desses pacientes reportaram um aumento no jato de urina, redução das infecções urinárias e diminuição das idas noturnas ao banheiro. É por isso que médicos urologistas europeus vêm utilizando uma fórmula com óleo de sementes de abóbora para prevenir e tratar o câncer de próstata e a hiperplasia. Pois é, os resultados são mesmo extraordinários. Agora imagine o que acontece quando essa semente é combinada com todos os outros seis ingredientes naturais do meu método para transformar a sua próstata envelhecida em uma nova. Definitivamente, uma nova vida se abre para você. Cada um desses sete ingredientes faz algo diferente e essencial para a sua próstata. Mas quando você coloca esses sete juntos, eles reforçam um ao outro e dão uma proteção completa para a sua glândula. Como aconteceu ao Rodolfo S. de 64 anos. Veja o que ele me escreveu. Quero parabenizá-lo. Eu notei uma melhora com a minha próstata logo no início do mês. Eu achei no começo que era psicológico, mas depois de um mês, vi que a quantidade de vezes durante o dia em que eu ia ao banheiro diminuíram bastante. Me sinto muito melhor. O Carlos Alberto F. de 85 anos também seguiu esse mesmo método depois de ter recebido um diagnóstico errado. Um urologista quase me arrebentou de tanto antibiótico por causa da prostatite. Graças a Deus, tive a sorte de encontrar você em minha pesquisa sobre alguma solução natural e comecei a me alimentar de acordo com o seu método. Hoje posso afirmar com toda certeza que foi isso que me curou depois de uma semana seguindo essas recomendações. Já o Josemar L., com 67 anos, sofria com sintomas que você também deve conhecer. E veja o que aconteceu. Primeiro, gostaria de agradecer tudo o que você fez por mim. Eu estava urinando muitas vezes ao dia. Às vezes só saiam pingos. Eu sentia incômodos na região da próstata, não estava tendo ereção, etc. Mas depois que segui o método, em poucas semanas tive uma melhora assustadora. Até hoje me sinto muito bem. Eu sempre releio o método para seguir tudo direitinho. Abraços e fique com Deus. E esses são só alguns dos mais de 17 mil homens que eu consegui ajudar. Incrível, não é mesmo? Você viu? São homens de diferentes idades. Para uns, leva algumas semanas. Outros, já sentiram diferença nos primeiros 7 dias. Isso prova que o método pode funcionar para você, seja qual for a sua idade, do mesmo jeito que funcionou para eles. E a minha maior realização é poder ajudar muitos homens que também não aceitaram esse destino. Veja bem, o segredo desses homens que conseguiram restaurar a próstata é bem simples. Eles só tiveram acesso aos 7 ingredientes essenciais para a glândula do homem e conseguiram restaurar o seu tamanho ideal. O melhor é que foi de forma totalmente natural, sem tomar aquele remédio castrador todo dia, nem enfrentar uma cirurgia arriscadíssima. O resultado disso é transformador. Você vai voltar a dormir profundamente, sem precisar acordar duas, três, quatro vezes para ir ao banheiro. Sem contar que a partir de agora, você vai urinar sempre num jato forte, como uma mangueira, sem nenhuma interrupção. Veja só que curiosa essa mensagem do Gilberto S. de 83 anos. Doutor, no começo do mês, tudo que eu urinava num dia não enchia um copo americano. Era horrível, mas hoje eu posso dizer que estou mijando igual um cavalo. E cabe aqui um alerta. Todas as recomendações apresentadas têm fundamento científico de instituições renomadas. Eu não apoio a automedicação e a interrupção de qualquer tratamento sem o conhecimento do seu médico. Sempre converse com o profissional de saúde da sua confiança sobre qualquer questão relativa a sua saúde e bem-estar. Como eu falei, esse método tem comprovação científica. Eu te mostrei aqui que o óleo de semente de abóbora, um dos ingredientes do método, tem eficiência comprovada para reduzir o tamanho da próstata. E se só esse ingrediente já pode proporcionar isso, imagina combinar todos os sete ingredientes essenciais para a próstata do meu método. Já pensou qual seria o resultado? É exatamente isso que vai acontecer com você se fizer o seu acesso a esse método. Mas é claro, existem pessoas muito poderosas que são contrárias a isso. Na verdade, é uma indústria gigante que não quer que você conheça esse segredo. Por isso, eles resistem e escondem essas informações de você. E eu não falo isso da boca para fora. Para falar a verdade, eu não tenho problema nenhum de dar nome aos bois. O próprio remédio finasterida é uma das maiores armadilhas que eles te oferecem. Para tentar controlar o aumento da sua próstata, a finasterida pode trazer efeitos colaterais devastadores, como diminuição da libido, desenvolvimento de mamas, ganho de peso, dor nos testículos. E sabe o pior? Ela não diminui a sua próstata e não ataca a raiz do seu problema. Ela só alivia um pouco os sintomas. Como médico, eu sempre digo aos meus pacientes que esse é um preço muito caro para se pagar. E com você, não é diferente. Está na hora de acabar com essa cilada. Você não é obrigado a aceitar um remédio que pode te castrar, quando existe uma opção sem efeitos colaterais e muito mais eficiente. Uma opção que não se resume a mascarar sintomas. Um método que ataca diretamente o problema. O método que eu, que já passei dos 60 anos, utilizo para manter a minha próstata do tamanho que ela deve ser. Entende isso? Eu não estaria aqui te falando tudo isso se eu mesmo não tivesse experimentado na minha própria vida. Não tenho dúvida de que é por isso que eu pude ajudar mais de 17 mil homens de todas as idades que sofriam com o aumento da próstata e hoje seguem suas vidas normalmente. E agora é a sua vez de dar um novo rumo à sua vida. Vou te falar como ter acesso ao mesmo método que eu sigo e que vem ajudando tantos homens a restaurarem a próstata. Não importa a sua idade. Você não pode aceitar mais viver nessa condição. Agora eu vou te falar exatamente como encontrar os 7 ingredientes naturais do meu método, que batizei de Manual da Próstata Perfeita. Ingrediente número 1. A semente que é uma arma letal contra o aumento da próstata e a melhor forma de consumi-la. Ingrediente 2. O tempero indiano que apaga a inflamação da glândula do homem e o segredo para aumentar 2 mil vezes a sua absorção. Ingrediente 3. A vitamina da imunidade e a dose diária ideal para conter a proliferação das células cancerígenas na próstata. Ingrediente 4. O antioxidante que reduz em 18% os tumores na próstata. Ingrediente 5. A erva que combate a infecção urinária e fortalece a sua próstata. Ingrediente 6. A solução em gotas que reduz a incidência de nódulos, fibroses e câncer. Ingrediente 7. O mineral que diminui a sua glândula do homem com uma dose a cada almoço. No Manual da Próstata Perfeita, eu mostro também como combinar ingredientes, hábitos pouco conhecidos, vídeos explicativos e você vai encontrar tudo isso apresentado de forma simples, didática e acessível. É sem dúvida o passo a passo para você finalmente esgotar de vez as idas noturnas ao banheiro. Voltar a urinar num jato forte, contínuo, seguido do seu tão sonhado alívio. E claro, voltar ao auge das suas performances sexuais. De onde você estiver, você já pode acessar hoje o Manual da Próstata Perfeita, disponível de forma 100% online. Basta aceitar o meu convite para se tornar um assinante do dossiê Saúde Essencial, a minha publicação mensal de saúde natural. Se você ainda não sabe, o dossiê é a série mais completa da Jolivi, a maior publicadora de saúde integrativa do Brasil. Lá, todos os meses, eu revelo soluções desconhecidas para os principais problemas de saúde da atualidade. Você receberá vídeos e edições mensais, além de poder tirar qualquer dúvida nos meus plantões de dúvidas quinzenais. E sabe do melhor? Para que você se sinta seguro, para conhecer a minha publicação, eu vou te dar 45 dias de degustação do dossiê Saúde Essencial sem compromisso. E para que os seus resultados com o Manual da Próstata Perfeita sejam mais efetivos, vou te oferecer mais 3 bônus junto com os 45 dias de degustação. Bônus 1, edição especial destrave a sua testosterona. Descubra todo o passo a passo para aumentar a produção do hormônio que faz de você um homem de forma totalmente natural. Bônus 2, um e-book, A Saúde do Homem, um guia completo que revela desde como cuidar do estresse e da barriga de chope, até como tratar de doenças mais graves, como o infarto e o AVC. Bônus 3, um exemplar físico do grande livro da saúde natural. Os 73 Segredos da Cura Sem Remédios. Receba na sua casa, sem custo nenhum, nem mesmo de frete, a Bíblia da Saúde Natural. São mais de 400 páginas que revelam curas que a indústria farmacêutica tenta esconder de você. Tudo isso sairá hoje por apenas 12 parcelas de R$ 12,90. Se preferir o valor à vista, você aproveita um desconto ainda maior. É um preço sem precedentes, o mínimo exigido para que a operação se torne viável. Isso dá R$ 0,43 por dia. É infinitamente menos do que o que você gasta num simples cafezinho. Menos do que o valor de uma única caixa de finasterida, mas sem efeitos colaterais. O que te possibilita transformar a sua vida de verdade. Como você vê, meu objetivo aqui é te oferecer uma forma única de eliminar um mal que destrói e envergonha a vida dos homens. Então, de fato, só depende de você. Eu tenho certeza que fiz tudo o que podia para te dar acesso a recomendações que podem te devolver o alívio e proteger sua masculinidade. A partir de agora, você já pode clicar no botão logo aqui embaixo para reservar uma unidade do seu Manual da Próstata Perfeita. Mas tem que ser agora. As unidades do Manual da Próstata Perfeita são limitadas. Afinal, um conteúdo desses oferecido por menos de um cafezinho pode comprometer a saúde financeira da Jolivi, se oferecido sem restrição. Portanto, essa oferta especial é por tempo limitado ou até as unidades se esgotarem. Ao topar fazer a degustação por 45 dias do Dossia Saúde Essencial, você garante um acesso gratuito ao do Manual da Próstata Perfeita. Recebe sem custo o exemplar físico do grande livro da saúde natural na sua casa, ganha de bônus um e-book com recomendações para aumentar a sua testosterona e mais um outro e-book com recomendações para acabar com os problemas de saúde que mais afetam os homens. E pode conferir por 45 dias todos os vídeos, ler as edições mensais e participar dos plantões de dúvida do Dossier Saúde Essencial. Se ainda assim não estiver 100% satisfeito com tudo que viu aqui, basta pedir o cancelamento dentro de 45 dias e o seu dinheiro será 100% reembolsado. E você ainda pode ficar com o Manual da Próstata Perfeita e todos os seus 3 bônus gratuitos. Simples assim. Ou você ama e percebe os resultados do seu corpo ou não precisa pagar nenhum centavo. Isso mesmo. Você tem 45 dias para perceber que não está acordando tanto durante a noite para ir ao banheiro, que agora sua urina tem um jato mais forte, sem interrupções incômodas, enfim, que a sua qualidade de vida está melhor. A sua melhora está garantida. É como se uma agência de viagens te oferecesse a possibilidade de devolver 100% do dinheiro depois da sua viagem de férias. Você é livre para tomar a sua decisão agora, sem qualquer pressão ou constrangimento. É só clicar no botão logo aqui embaixo desse vídeo e garantir a sua vaga. É bem simples e rápido. Não leva mais do que 2 minutos. Mas caso você tenha alguma dificuldade, pode chamar alguém da sua família para ajudar. Passo 1. Você vai clicar no botão abaixo e vai para a página de pagamento 100% segura da Jolivi, minha parceira nesse projeto. Passo 2. Preencha corretamente o seu e-mail, CPF, nome e sobrenome, CEP, endereço e telefone, como você está vendo na tela agora. Passo 3. Insira seus dados de pagamento. Aí é só aceitar os termos e condições, clicar no verificador e clicar no botão finalizar pedido. Depois que efetuar o pagamento, você receberá por e-mail a confirmação e instruções sobre como acessar o conteúdo do programa. Pronto! Viu como é simples? Bom, se você chegou até aqui, você já viu que esse método é simples de seguir. Tem bases científicas sólidas e resultados comprovados. E claro, viu também que você não tem risco nenhum de se decepcionar, já que pode experimentar todas as recomendações, usar todo o método coberto por uma garantia de 100% de reembol. Só que é verdade também que somente saber disso não resolve nada e não vai trazer nenhum benefício para você. Por isso, chegou a hora de você escolher entre dois caminhos. Ou você simplesmente ignora tudo o que aprendeu nesse vídeo e segue sua vida do mesmo jeito que está, com desconfortos devastadores, próstata ruim no presente e medo do que virá no futuro. Ou você toma uma atitude, muda de rota e dá uma nova chance para restaurar a sua glândula masculina. Sem riscos e sem decepções. A hora de agir é agora. E eu sei que você está pronto para dar esse passo. Sou médico, tenho 35 anos de carreira, nunca iria arriscar a minha reputação, a minha profissão, se eu não tivesse certeza de que esse método funciona. A bola está com você e eu confio na sua decisão. Um forte abraço.